Se você vai ou pretende estudar em Portugal, você precisa ver esse vídeo. É mesmo muito importante que você saiba o que eu vou te dizer aqui, ok? Olá pessoal, você daí e eu daqui. Tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Teófilo e hoje eu vou te contar umas coisas que você tem que saber antes de estudar em Portugal, senão você vai estar bem confuso e não vai estar entendendo nada. Mas a Lari tá aqui pra te ajudar a ter uma vida mais feliz em Portugal. Então vamos lá comigo. Portugal faz parte da União Europeia, que criou um sistema de ensino unificado bolônico. O que significa que em vez de você ter muitas horas em sala de aula e muitos anos em sala de aula, você tem menos e é pra ser mais autodidata. Eles basicamente queriam ter a certeza que a qualidade do ensino em todos os países da União Europeia eram similares. E isso foi bom porque ajudou depois dos próximos tópicos que vocês vão entender. Basicamente você tem 3 anos de licenciatura e 2 anos de mestrado. E você tem a opção de fazer o mestrado integrado. Muita gente me pergunta o que é esse diacho de mestrado integrado. É basicamente você entrar na licenciatura já sabendo que você só vai terminar a faculdade depois de 5 anos. Em vez de terminar a faculdade só como uma licenciada, vai terminar a faculdade como um mestre. Mas você pode fazer separado como eu fiz e muita gente faz. Até porque nem todo curso tem a opção de mestrado integrado. É importante vocês saberem também que você tem menos horas em sala de aula e você é suposto ser mais autodidata. Mas em alguns cursos isso é diferente. Como por exemplo medicina, que é uma exceção. O mestrado integrado de medicina é o único que é maior. São 6 anos e depois você tem a residência, claro. E você tem muitas horas dentro de sala de aula porque é muito difícil. Então você tem que ter muita hora pra aprender tudo. Se você quer saber como fazer medicina em Portugal, vou deixar linkado aqui embaixo. Vou deixar o card com a playlist de faculdade em Portugal pra você conferir esse vídeo. Que eu falo passo a passo de tudo que você precisa saber. Sim, é possível fazer sendo brasileiro. E eu te explico como naquele vídeo, tá? Mas Larissa, essa tal de licenciatura o que é que é? É um bacharelato normal, gente. Só que se chama licenciatura. E o nosso segundo tópico é que mestrado é sim necessário pra você ter um currículo quase que básico dentro da Europa. Mestrado no Brasil é mais uma coisa científica, de pesquisa. Mestrado em Portugal é quase uma continuação dos seus estudos. Porque como licenciatura é só 3 anos, as pessoas fazem o mestrado pra ter realmente o ensino mais completo possível. Primeiro ano de mestrado você tem aulas normais, muito parecidas com a da licenciatura. E no segundo ano você escreve a sua tese. A questão científica mesmo, pra quem quer ir pra área da investigação, é doutoramento. Que é o doutorado, né? Mas sim, se você não tiver mestrado é normal que você não vai ter um currículo tão bom quanto a maioria das pessoas. Porque Portugal é um país de primeiro mundo e como os outros países da Europa também tem pessoas muito instruídas. Para, 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 para. Não esquece do like, é muito importante. Não só pra eu entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Mas também pra apoiar o meu trabalho, que eu faço várias pesquisas e tudo com muito amor. Pra entregar um conteúdo de qualidade pra ti, tá bom? Então vamos voltar agora pra próxima dica, que é sobre pós-graduação. Muita gente me pergunta. Lara, eu quero fazer uma pós em Portugal. Como é? Então, aqui não é muito comum as pessoas fazerem pós-graduação. Por quê? Já vou explicar. No Brasil, normalmente, você acaba o acharelato e faz uma especialização, uma pós. Aqui, você já pula direto pro mestrado. O que é que isso significa? Que se você fizer o primeiro ano do mestrado, você tem título de pós-graduado. Se fizer o segundo ano com a tese, você realmente é mestre. Existem pós-graduações? Existem, normalmente, se é um semestre ou um ano, você pode fazer. Mas o mais comum é você ir direto pro mestrado. Isso é muito pessoal, mas eu particularmente prefiro, porque você fica dois anos e você já vai direto pra um título que vai te dar mais nome, digamos assim. Próximo tópico é uma coisa chamada prática. Que basicamente, o que é que é? Lá no Brasil, a gente tem os caloiros, né? É que quando chegam na faculdade, tem um dia que eles saem para pedir dinheiro na rua, nos carros, bebês, pintar todo, aquela festa, aquele negócio legal. Aqui em Portugal também tem isso. Aqui não, eu estou na Dinamarca, no caso. Mas sim, em Portugal tem isso. Mas é um pouco diferente. É uma tradição que já acontece há muitos anos. Onde, no seu primeiro ano, você é caloiro. E o pessoal do terceiro ano, que são os doutores, que vão usar o uniforme, que eu chamo, né? Que é o traje acadêmico. Eles vão te praxar. Então, você vai muitos dias da semana, às vezes até todos os dias, ter com eles. E eles fazem brincadeiras, eles fazem competições. E também é um tema polêmico que eu não quero entrar muito em detalhes. Mas pode ser muito legal e pode ser muito chato e ter bullying pode... Enfim, é bem complexo. Se quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso. Mas eu não queria estar entrando em detalhes, porque a minha opinião não significa que é a verdade absoluta. Portanto, existe isso. E o que é que acontece? Você passa esse primeiro ano todo na prática, com essas atividades. E você se forma na prática e você tem um padrinho, que é um dos seus doutores que você gosta muito. E depois, no terceiro ano, você vai poder fazer o que eles fizeram. Você só vai poder praxar, que é estar lá e dirigir aquelas atividades, se você tiver participado no primeiro ano na totalidade. E tiver conseguido se formar, digamos assim. E é todo um evento das serenatas. É um evento bem bonito no dia que o pessoal acaba a prática. No segundo ano da licenciatura, você tem a oportunidade de trabalhar na comissão de festas. Que é quem vai organizar as atividades, as festas da faculdade e tudo mais. E no terceiro ano, como eu já falei, você praxa. Eu tô explicando isso porque é muito diferente do Brasil pra Portugal. E é uma questão mais off the school, digamos assim. Não é nem legalizado pela faculdade, mas acontece. E é importante que vocês saibam como é que funciona. O que eu te aconselho é ir no primeiro dia de praxe e ver como é que você se sente. Se você gosta, se não gosta. É bem legal pra integração, porém pode ser bem chato em relação a organização de tempo depois. Porque você tem que estar muito tempo lá. E também questão dos seus preachantes, seus autores não forem muito legais com você. Pode ser bem chato a situação. Isso é muito pessoal, mas experimente e vê o que você acha. Ainda em relação a esse tema, vamos falar um pouco de festa, né? Existem os jantares de curso que acontecem uma vez por semestre, mais ou menos, não sei exatamente. Onde junta todo mundo do curso, primeiro, segundo e terceiro ano. E eles fazem um super jantar e depois vão pra festa. É bem legal. E também tem os jantares da sua turma mesmo, que a sua turma organiza, que também são festas. Existem as festas acadêmicas. Em Portugal, por exemplo, em Braga, tem o enterro da gata. E é uma semana de festas seguidas, que são festas que eles chamam pessoas famosas e tal. E tem as barraquinhas das bebidas de cada curso. E é bem bacana. No porto é o queima das fitas. Então você vai ouvir muito esses nomes e o nome da festa que for da sua cidade. E também tem, no caso de Braga, as quartas acadêmicas. No caso de Vasselos, eu acho que são as terças acadêmicas, né amor? Enfim, cada curso tem o seu dia e dias que tem festa sempre. Então na quarta acadêmica, todas as baladas estão abertas pra estudante e é bem divertido. Voltando pra parte dos professores e aula e tudo. Nós temos um aspecto que pra mim foi muito delicado quando eu cheguei. Que é a questão do respeito aos professores. Aí ele aqui em Portugal é seguida muito à risca. E os... Opa! E os professores exigem um respeito rápido, bem indicado à personalidade. Mas exigem um respeito muito alto. Isso significa que você não vai poder chamar o professor por tu. Ou até mesmo pelo seu nome próprio. Eu, pra não errar, eu chamo sempre de professor ou senhor professor. Ou senhora professora. Que eu sei que assim eu não erro. Alguns professores são mais informais e você chama pelo nome e tudo. Como nós somos brasileiros, quem for brasileiro que estiver assistindo, né? No caso. Chamar por você é sempre ok. Porque você é formal em Portugal. Caso queira saber mais sobre isso, veja o meu vídeo aprendendo a falar português em Portugal. Que aí você não vai errar em como tem que tratar as pessoas se você ver aquele vídeo. Mas o você pode ser usado. E o tu com professores nunca. Próximo. Eu acho que é muito parecido com o Brasil isso. Existem as épocas normais e as épocas de recurso. O que é que isso significa? Provas. No caso do meu curso, que foi marketing. Caso você queira saber mais sobre o meu curso, também vou deixar linkado tudo aqui embaixo. Porque eu gravei um vídeo só sobre o curso de marketing explicando tudo. Nós tínhamos, na época normal, normalmente duas provas pra cada disciplina. Mais um trabalho. E depois, se você não passasse na época normal, você ia pra recurso. E era uma prova que valia 100% na nota. Passou, passou, não passou, se ferrou. Então, na época normal você tinha bem mais chance. Porque imagina, uma prova valia 30%, outra mais 30% e o trabalho 40%. Alguma coisa assim, depende do professor. Mas muita gente acabava que trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Então, nem fazer as provas na época normal, ia só pra recurso mesmo, também pode dar certo. E aí, é a sua opinião. Muitas vezes eu escolhia, no primeiro ano, principalmente, porque eu era um pouco mais irresponsável. Eu escolhi, por exemplo, eu tinha 5 provas pra fazer numa semana. Eu tava meio que ferrada, porque eu não tava entendendo muito bem as coisas. Então, eu escolhia uma, que eu ia pra recurso, então eu não ia estudar pra essa. E as outras eu ia estudar. Fiz isso uma vez, funcionou, não recomendo. Recomendo que você tente não ir pra recurso, porque é bem melhor. Próximo é sobre aluguel de casa. Pode ser muito complicado você conseguir aluguel. Nem todas as faculdades oferecem residentes e as estudantis com vaga. Nem toda cidade você consegue casa fácil. Você pode ter senhorios que são os donos da casa, que vão te explorar. Tem gente cobrando um ano de aluguel adiantado pra brasileiro que tá indo morar em Portugal. Tem gente que tá fazendo preços 3 vezes mais caros, 10 vezes mais caros do que o normal. Tem gente que tá enganando o brasileiro. Então, muitos golpes estão acontecendo. Por isso, pra te ajudar com isso, eu também tenho um vídeo que eu vou deixar aqui. Gente, eu tenho um vídeo de tudo já, tá? Eu também tenho um vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo só sobre aluguel pra você não correr esse erro. Mas deixa eu te explicar. Eu sou parceira de uma empresa chamada Uniplaces já há muitos anos no canal. Porque realmente o que eu acredito fielmente, que sempre deu certo pra mim e pra todos os meus seguidores que fizeram com eles, é uma plataforma onde você aluga casas, tanto em Portugal quanto em vários outros países da Europa. Tem nas maiores capitais, tem em muitas cidades de Portugal, tem Uniplaces. E lá você tem toda uma segurança que você não vai sofrer golpe, que você não vai ter que pagar vários valores adiantados, nem vários valores de calção. Você tem toda uma segurança da plataforma, todas as fotos, todas as especificações, regras. Muito organizado, você consegue alugar à distância. E eu tenho 25% de desconto sobre a sua taxa de serviço que você paga pra plataforma, que só paga uma vez no momento que reserva a casa. Você pode reservar um mês, dois meses, três meses, o tempo que você quiser. Dá pra reservar a partir de um mês, o que é bem legal. Por causa que muitos senhores estão querendo que você reserve no mínimo por dois anos. E às vezes a pessoa chega no país e ainda não sabe exatamente como vai ser a sua vida, né? Se vai ficar naquele lugar mesmo ou não. Então você pode alugar pro seu primeiro semestre depois desse dia que vai fazer. E é o que eu te recomendo, o Uniplaces. O meu cupom de desconto tá aqui e eu vou deixar o link lá embaixo da empresa pra você conferir se tem na cidade que você quer morar alguma residência que faça sentido pra você, tá bom? Próxima dica é sobre o Erasmus, que muita gente sabe que eu fiz dois Erasmus enquanto eu tava na licenciatura. Um pra Finlândia e um pra França. E o que é que significa esse tal Erasmus? Eu posso fazer isso? Qualquer estudante, tanto internacional quanto nacional, que esteja fazendo um curso em Portugal, claro que você tem que conferir com sua faculdade se isso se aplica pra ela, mas na faculdade, na universidade, domingo se aplica, pode fazer Erasmus, que é uma mobilidade. Então lembra que eu falei lá no início do Sistema Bolônia? Basicamente como o sistema de ensino na Europa é unificado, permite-se que você possa fazer mobilidade. Então você pode pegar tanto de seis meses a um ano e estudar em outra faculdade da Europa e conseguir a equivalência de tudo que você estudou como se estivesse na mesma faculdade. Então eu tenho minha licenciatura em três anos e fiz em três países diferentes. E o melhor, você pode receber uma bolsa de Erasmus por isso também, que é um apoio da União Europeia pra você estar estudando naquele país. Além de você só estar pagando o valor normal da sua faculdade, você também ainda recebe apoio pra estar lá, o que é bem legal. Portanto, te recomendo mesmo a fazer. No mestrado também tem. No mestrado você pode fazer um ano do seu mestrado fora. Então confere com tua universidade sobre isso, tá? Porque eu te aconselho realmente a não perder essa oportunidade. E o próximo aspecto é transferência de dinheiro. Então é muito importante que a gente saiba como é que a gente vai fazer isso. Porque muitas vezes a gente acaba recebendo apoio dos nossos familiares no Brasil, quando a gente... nos nossos primeiros anos principalmente. E o que eu sempre usei pra transferência é o TransferWise. Eu vou deixar também o link aqui embaixo pra você conferir. É muito fácil, basicamente, tanto pra transferir pro Brasil quanto pra Portugal. Você coloca a conta bancária da pessoa que vai receber o dinheiro, no caso você, se você estiver em Portugal. E faz o pagamento através de transferência bancária e várias outras opções que tem como fazer. Então assim, é muito simples. Eu faço transferência literalmente em dois minutos. E é a menor taxa do mercado. Então você paga uma taxa baixíssima. E eu confio demais, então eu recomendo. Deixa o link aqui embaixo pra vocês também. Eu acho que foi isso. Acho que dei aqui todas as dicas pra você. Não se esquece de se inscrever no canal, porque se você se inscrever, você vai ter acesso a todos esses conteúdos e muito mais, que vão, com certeza, mudar a sua experiência de estudar fora. E confere tudo o que eu coloquei aqui no card. Acho que tudo o que eu coloquei é importante pra você. E os links aqui embaixo também. Vai maratonar pra tu ir preparado pro teu intercâmbio, pra tua experiência morando fora, tá? Um beijo, Lari te ama. E te vejo no próximo vídeo. Tchau, que é amanhã, no caso.